Bom dia! Nós acabamos de acordar O Filipe tá de pijama ali, ó Esqueci minha caneca Tá de pijama, eu também tô de pijama Mas nós viemos gravar vídeo pra você bem mais, então você vai ficar fora de foco Que é do meu ladinho Vem de ladinho Vem de ladinho, digirinho, digirinho É o seguinte, eu coloquei ontem à noite Uma caixinha de perguntas no meu Instagram Que eu coloquei assim Pergunta sobre mim para o Filipe responder E nós recebemos algumas coisas aqui Então assim, quem vai responder Aqui é o Filipe Vamos lá meu amor, acesse cozinha bem Assim, do que ela já fez foi Foi nota 10 É porque a Céssia ela é menininha de cidade grande, né? Almoça no shopping Pede comida Essas coisas, é diferente Ela não é igual a minha espécie aqui do interior, né? Que janta Essas coisas assim Não, lá em BH tinha muitas amigas minhas que jantavam Mas o fato da minha mãe também não cozinhar A gente nunca jantou A gente sempre lanchava Na minha família A única pessoa que cozinha muito e muito mesmo, você sabe? É a minha avó Thaís É a Dona Thaís, a Féra Que é a mãe do meu pai Então É... É a única referência de cozinha que nós temos na família Nenhuma tia minha cozinha Não, até que Timimi cozinhe um pouquinho E a tia Ju também Mas assim, do lado da minha mãe É só uma tia que mora na França Não toma ajuda Não ajuda muito Qual a comida preferida da SESI? Comida preferida da SESI? E aí? Ai, eu nunca observei isso Qual que é a sua comida favorita? Come de tudo, né mãe? Você come de tudo Você nunca vê Você fala assim Ah, eu quero esse, não quero esse Qual a cor preferida da SESI? Amarelo Amarelo Aaaa, amarelo O cabelo tá meio... A gente acabou de acordar mesmo, gente Real oficial A SESI ronca? Não sei Não, não ronco Não sei Porque eu sou o primeiro que dorme Ele ronca Eu não sei se eu ronco Eu sei que se eu dormir Quando eu durmo no carro Assim, eu sei que eu ronco E se eu durmo de barriga pra cima E às vezes eu tenho mania de dormir igual de fundo Porque a gente fica No quarto assim Eu junto a mãozinha assim Eu acho que é uma posição confortável Você ronca todas as noites Se você quiser eu posso filmar pra você ver Me diga um defeito da SESI Se é que ela tem Gostei dessa confiança Lógico que eu tenho Não diria um defeito Uma característica Que é engraçada Que é a dificuldade de achar o tamanho de sapato Isso não diz de mim amor É defeito de fábrica Mas tudo bem Aonde vocês se conheceram? Tem vídeo no canal Contando nossa história Que é muito antigo Mas acho que foi no Orkut É, na internet Quem é o mais ciumento da relação? Ela Você orava por alguém até o Felipe aparecer? Na verdade essa pergunta não se encaixa nesse vídeo Mas não gente Eu orava pra Deus cumprir a vontade dela Ela resolve se ela tava desesperada Ela tava desesperada A música preferida A música preferida Ultimamente Ela tava ouvindo bastante O Juninho Eu não sei qual que é a música Mas é a música de louvor Que você fala Em teus planos Isso E canta E faz assim E eu tô desenhando aqui Ou lendo Daqui a pouco eu olho pro lado Tem alguém com o fone Assim E cantando Não sei o que Nossa O negócio tá forte Mas sério Vou até deixar aqui Eu acho que merece eu deixar aqui Escuta essa versão do Juninho com o Frei Gilson Nossa senhora Qual é a data do meu aniversário? Primeiro de abril Sua calça caiu Qual é a data do nosso casamento? Dia 10 Dia 10 Você gosta da comida da Sesi? Ó É gostosa É gostosa sim Não Eu não cozinho muito Eu não tô dizendo que é tipo assim É regular Que é só pra agradar Não Mas das vezes que ela cozinhou aqui Ficou muito bom De verdade Quem é a Sesi? Olha Quem é a Sesi? Ela Como é ela sendo mãe? Fera Porque cuida bastante das meninas Consegue Até com o pé enfaixado Ela não resiste Ela vai arrumando a casa E fica com a criançada E quer saber como é que a gente tá É bem cuidadora É muito fera Esperava algo mais romântico Eu acho Como mãe Como função de mãe Tipo Ela é a melhor mãe do mundo Não Essa é a minha Mano A pessoa escreveu Como você aguenta Como eu aguento a Sesi? É Tipo Quem manda isso no meu Instagram Vai saber como que o meu marido me aguenta É que eu tenho muita paciência E aqui pergunta Ela é brava? Ela é Ela é Ela é brava Delicada Igual Um tigre Igual um rinoceronte Igual Continue Dissertando Deixa eu ver O que mais Igual um dragão de Komodo Que de repente vai coçar suas costas com o dente Ela é tipo isso Tá querendo fazer carinho Tá querendo ajudar Só que Tá uma presa enorme Tipo Ela é a tigresa do Kung Fu Panda Se você assistir o Kung Fu Panda Você vai ver É a tigresa É igualzinho Mas é por isso que eu gosto da personagem Não tô falando isso que é ruim não Inclusive o estilo tigre é um dos melhores Do Kung Fu E aqui nós encerramos esse vídeo Agradecemos a audiência A participação de quem enviou E em breve nós vamos virar esse jogo Vocês vão fazer perguntas para eu responder sobre o Felipe Em tudo dai graças Perceba Deus nos dedo Eu tô só enfiando Tô com o cara no nariz não Não, mas não precisava coçar bem na hora que eu tô despedindo Você podia esperar 30 segundos Dá pra você coçar Não, deixa eu esperar então Peraí Pode Em tudo dai graças Perceba Deus nos detalhes da sua vida Eu sou o César Portugal Eu sou o professor Felipe Santos Esse é o nosso canal Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo O que que foi isso aqui? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho